O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar realizou nesta terça-feira, 16 de maio, a segunda reunião de trabalho. O comitê, que reúne integrantes de mais de 30 entidades, foi criado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em resposta ao ataque a uma creche de Blumenau no dia 5 de abril deste ano, em que quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas. A ideia é desenvolver, no prazo de 90 dias, uma série de propostas para aumentar a segurança nas escolas catarinenses. Durante a reunião, os três grupos temáticos de trabalho apresentaram as ações que foram desenvolvidas desde o primeiro encontro, que aconteceu na semana passada. O Grupo Temático 1, que trata da estrutura física e humana das escolas, destacou estratégias que poderão efetivamente ser aplicadas em todo o ambiente escolar do Estado, levando em conta as diferenças de cada um. A gente identificou que a gente tem uma diferença muito grande no âmbito estadual, municipal e particular, então a gente realmente precisa dessa participação efetiva de todas as esferas para que a gente tenha um planejamento que seja aplicável na realidade das nossas escolas. Então hoje a gente já avançou em alguns objetivos específicos, que levam em consideração o layout das unidades escolares e os protocolos aplicados tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros. E a gente identificou a necessidade de um plano de contingência nas unidades escolares. Já o Grupo Temático 2, que trata de protocolos e normas, procurou identificar junto às entidades que fazem parte do trabalho as ações que já são desenvolvidas por cada uma para aprimorar o atendimento conjunto. Como estabelecer essa articulação, esse fluxo de atendimento compartilhado, de modo que realmente chegue na ponta, lá para a escola, uma melhor maneira dela se sentir preparada, autoprotegida e que a resposta também seja organizada. O terceiro grupo temático, que tem o objetivo de promover ações sociais e de publicidade, ressaltou a importância do trabalho de todas as entidades com a divulgação do conteúdo conduzido pela equipe de comunicação da LESC. Por meio da imprensa e de campanhas publicitárias, o objetivo é fomentar a erradicação da violência escolar. A gente conta muito com a capilaridade de todos os entes envolvidos nesse grupo de trabalho 3. São entidades extremamente representativas dentro da sociedade de Santa Catarina. Então, todo o material produzido, que deve ser conduzido aqui pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, deve ser replicado também por essas entidades, para que a gente consiga atingir o maior número de catarinenses possível e, principalmente, a comunidade estudantil. Isso é fundamental para nós, para que todas as ações que sejam desenvolvidas aqui no Consegue cheguem na ponta. Aí sim, a gente vai estar conseguindo estabelecer o processo de comunicação por inteiro. A deputada estadual do PT, Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação da LESC, fez uma avaliação positiva do encontro e destacou a realização das audiências públicas sobre o tema da segurança nas escolas. A primeira delas será realizada em Blumenau, no Vale do Itajaí, no próximo dia 25 de maio. Aqui a gente está provando que nós estamos levando muito a sério. Tem três grupos de trabalho constituídos. Esses três grupos hoje já apresentaram o acúmulo desse trabalho inicial. E a semana que vem a gente começa as audiências públicas. E nós vamos começar com a cidade de Blumenau, dia 25, onde no dia 25 nós vamos ouvir educadores, gestores, vamos ouvir estudantes, pais, a segurança pública, a psicologia, o serviço social, enfim. Quem quer contribuir com propostas efetivas, viáveis, sobre o tema da segurança nas escolas. Então, acho que a gente está indo bem, temos um calendário, estamos seguindo a risca, os prazos e também os objetivos de cada grupo de trabalho.